E aí pessoal, deca falando para mais um vídeo do canal ExpoLegol, galera, no vídeo de hoje estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez eu vou ensinar um goletezinho bem simples pra vocês de como vocês conseguirem entrar nessa delegacia aqui, tá bom galera? Então quem tá aqui comigo me ajudando é o Johnny, né Johnny? Fala aí galera. É, tava sumido esse moleque, mas voltamos. Vamos lá galera, vou mostrar aqui pra vocês a localização, vai ficar nesse local aqui, ó, como vocês podem ver aqui, tá? Vem aqui, quem não sabe onde é a delegacia fica aqui, tá? Mas acho que todo mundo sabe, ó, é o seguinte, vocês vão precisar de um carro alto, de preferência tem que ser um carro alto, tá? Então eu peguei esse aqui que eu achei na rua, qualquer carro, não precisa ser seu ou não, pode pegar um carro na rua mesmo e bota assim, desse jeito aqui, ó, com a traseira virada pra cá. E a frente lá na porta, lá no cantão, tá? E o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar sair correndo dessa posição aqui e se jogar ali no carro ali, cai que nem merda lá dentro e você vai dar respawn lá. Então vamos lá, vamos fazer aqui, seguinte, não cai de primeira, assim, pode ser que caia de primeira também, mas é difícil, tá? Então, fiquem tentando até conseguir, então vamos lá, vamos se jogar aqui, ó. Ó, cai que nem merda, agora não foi, agora ele levantou, vamos tentar mais uma vez. Aí eu consegui. Galera, consegui aqui, foi meio difícil aqui, mas tá, tá de boa, conseguimos aqui, ó. Vocês podem ver, eu caio que nem merda aqui dentro, mas nós conseguimos. O Johnny já tá aqui dentro, né, já tinha tentado e não, tava com medo de, de não conseguir, aí já foi direto, aí já ficou aqui dentro. Mas, cara, aqui, a gente dá pra dar uma explorada bacana, tem uma cadeia aqui, pode deixar seu amigo preso aqui, entra aqui, ó. Entra numa cadeia aí, vai ver. Ai. Aí, ó, fica preso lá, ó. Deita na cama, deita na cama. Ó, não tem como, não tem como, deita na cama também. Aí é que é demais também. Mas todas as portas aqui da cadeia, elas abrem, tá? Então, vamos dar uma explorada aqui. Eu já tinha feito um... Um vídeo desse aqui, na velha geração. Lá, quando saiu a Heist, tudo, que dava pra entrar aqui, que isso aqui tava aberto. Mas, a Rockstar fechou de novo, não sei porquê, né. E agora, com esse glitch aqui, a gente consegue entrar de novo aqui. Não sei se funciona na velha geração. Então, vocês tentem aí, façam aí o glitch aí, vejam se funciona. E se funciona, deixem nos comentários, que aí já ajuda o próximo, né. Ajudando o próximo que a gente vai longe. Aqui tem a parte também do Heist aqui, que tem um Heist que se passa aqui. Né, da delegacia. E você tem que tomar cuidado, galera. Porque aqui, essas portas aqui, o tiro passa. Tanto daqui de dentro pra lá pra fora... Pera aí. Daqui de dentro, pra lá pra fora, não sei se passa. Mas de lá de fora, pra cá, pra dentro passa. Então, o seguinte aqui é meio invertido, tá? Então, vocês tomem cuidado com isso aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Dá pra funfar aqui. Aí, dá pra entrar na... Fala. Não, o legal é que tudo tem física aqui dentro. Isso que é legal. É. Tem alguém tirando de mim. Você que tirou de mim? É a polícia lá. Meu Deus do céu. Cuidado. É, é, é. Uns tiros passam ali pela porta ali. É meio bugado. É, tem tanta... Chega aí daqui. Calma aí. Cadê você? Tô aqui, tô indo. Hum. Nossa, viu que massa? Tem seis troxas aqui, tem água ali, velho. É, tudo. Não é possível acabar a água. Todos são assim. Ai, tá saindo, tá saindo. Pra mim, tá saindo, pelo menos. É, pra mim, já desvaziu. É, bugado isso aí. É que nem São Paulo, sem água. Nossa, os caras são... Nossa, velho. Calma, 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 galera. Aqui tem a... Tipo, arsenal de armas, né? Aqui dentro, deixa eu bater a primeira pessoa que dá pra ver melhor. Ah, não dá pra ver muito não, mas... É que é o arsenal de armas. Não dá pra entrar nessa parte aqui. Vamos ver... Vamos ver. Vamos para cá. Ai, caraca, nossa. A gente já tá tirando bonito. Ah, aqui tem um bagulho legal. Tem um espelho aqui que... Na verdade, a geração era meio zoado. Mas aqui, caraca, olha só. Perfeito. Perfeito lá no gráfico. Aqui tem foto da... As mina aqui. As mina pra gente pirar. Esse cara do tarado, velho. Não, amor. Só tem bagulho pornográfico aqui. Mas é, basicamente isso, galera. Além de você manter a escada também pra subir lá pro terraço. Mas a porta lá de cima não funciona não. Porque... Ah, não sei porquê. É, vai perguntar pra conquistar. Mas era basicamente isso, o glitch da... Da delegacia, né? Se vocês gostarem do vídeo, galera, deixa o like, galera. Deixa o like porque ajuda muito na divulgação. Do vídeo do canal, beleza? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Curte a nossa página no Facebook. O link vai tá na descrição, beleza? E adicione os favoritos que vai ajudar mais ainda, galera. Na divulgação do vídeo do canal, beleza? E se vocês puderem compartilhar o vídeo aí. Nas redes sociais, eu vou agradecer bastante. Beleza, galera? Quer fazer alguma coisa, Johnny? Não, não. É só o meu, só o meu. Eu deixei o vídeo. Caiu a câmera aqui. Mas beleza. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Goodbye. Ah! Meu Deus do céu. E aí A CIDADE NO BRASIL